Diz que amor de mãe é o maior do mundo, né? Crueldade de mãe também. Bateu forte demais, Ingrid. Bateu forte demais. Você devia ir lá pedir desculpas. Vai lá em cima, fala com ele. Você feriu nosso garoto. Não vou. Não vou pedir desculpas nem morta. E crueldade de mãe não é a maior do mundo como você falou, não. É verdade de mãe. É a lealdade, franqueza de mãe. É essa que não tem tamanho. E é assim que deve ser. Porque eu não tenho que achar que tudo que meus filhos fazem é bom. Que passar a mão na cabeça deles, que achar que tudo é bonitinho, que fazer bilu-bilu. Não tenho que fazer nada disso. Isso a gente faz com filho, criança. E vocês são adultos. São homens. Não precisam de ninguém pra fazer gracinha pra vocês, não. Precisam de alguém pra dizer a verdade. Pra que vocês aprendam a viver.